Quem acompanha a Michele nas redes sociais sabe que ela foi para o Peru fazer uma viagem super irada por lá e eu não pude ir junto. Eu tentei meu trabalho, tive que ficar em Blumenau e tô sentindo muita falta dela, tô aqui sozinha, eu aqui Tia Salem. E assim né, tu sabe, tu fica sozinho, tu não se anima muito para as coisas, eu tô com fome, não sei o que eu faço para comer. E se tivesse no Peru com ela né, o que eu faria? O que eu comeria? Amor! Oi amazinho. Ai amor. Já está com saudade? Muita. Mas eu fui embora ontem. Mas eu já tô com saudade. Pra você que me acompanha no Instagram, se você não me acompanha ainda, vai lá porque eu tô fazendo uma viagem irada para o Peru. Na verdade é a Michele do Futuro, mas hoje o que queremos fazer e trazer para vocês? Um pouquinho do sabor do Peru. A gente vai mostrar para a Bru um pouco de como que é, as coisas por lá, a culinária e uma das coisas mais famosas do Peru é o ceviche. E eu amo ceviche. A Bruna sempre comia ceviche quando a gente comia peixe. Pra quem não sabe, nós estamos nos tornando veganas, então já faz algum tempo que a gente não come carne e a gente tá eliminando os outros alimentos de higiene animal aos poucos. Mas, eu pensei, ela tem que experimentar o ceviche. Só que eu não posso ir no Peru. A Michele trouxe um pouquinho no Peru pra mim. Muito fofo, né? Muito fofo. Muito fofo. Só que o nosso ceviche, ele é vegano, então ele não tem peixe, logicamente. E ele tem um ingrediente muito interessante. Então eu vou ensinar pra vocês. E é muito fácil, muito, muito, muito fácil. Vocês vão ver. Vamos nessa. Bom, é fácil, é rápido e é delicioso. O nosso ceviche vegano, ele é a base de coco verde. Sabe aquele coco que você vai na praia e toma água de coco dentro daquele coquinho verde? Ou então colocam, tiram do coco verde e colocam num copo pra você. Essa polpa do coco, assim mesmo, ela é tipo assim, parece uma alga, não sei. Mas ela é uma coisinha translúcida, assim, e é maravilhosa. É muito gostosa. Eu lembro de estar na praia e sempre que eu tomava um coco, pedia pra galera abrir os cocos pra mim. E aí eu e meu irmão ficavam de colherada comendo coco na praia. É muito gostoso. O coco é muito saudável. E o que a gente fez? A gente, agora tá no inverno, né? Meio que outono e inverno. Então os cocos eles ficam mais secos e tal. O ideal pra essa receita é polpa de dois cocos. Mas o que eu diria? Uma xícara mais ou menos de polpa de coco é o ideal pra duas pessoas. Pra uma entradinha, já que o ceviche é um prato de entrada, assim. Você não janta um ceviche, mas é mais um prato de entradinha e tudo mais. Então o que eu indicaria? Pra você juntar, reunir todos os cocos que você encontrar por aí. O que a gente fez? A gente foi até essas barraquinhas que vendem água de coco e pedir os cocos que ela não tava usando, né? Que tirou a água e deixou lá. Então ela nos deu de graça. Foi bem querida, muito obrigada, moça, por sinal. E aí, tipo, uns seis cocos a gente conseguiu a medida que eu precisava, que era uma xícara de polpa. Isso porque não é época de coco verde agora. A gente tá no inverno. Se fosse no verão, acredito que metade disso talvez dois cocos seriam o suficiente. Suficiente. Porém... Exatamente. É o que tem, né? Tenta medir uma xícara de coco que tá ótimo. E além da uma xícara de polpa de coco, a gente também vai precisar de coentro, salsinha, ou que você tiver em casa, adoro, amo, tem bastante, preciso de bastante pra essa receita. Uma forma de gelo, porque o ceviche ele tradicionalmente é servido bem gelado, com bastante gelo e você sente que tá gelado. Então uma forminha de gelo pra gente ir fazendo ceviche durante a preparação. Uma pimentinha dedinho de moça. Eu acho assim, que se você não gosta de pimenta, não gosta de coisas muito apimentadas, é tranquilo não ter a pimenta na receita. Mas se você gostar, vale muito a pena e, tipo, faz toda a diferença. A gente também vai precisar de um limão, meia cebola grande, aqui eu tinha uma cebola roxa bem grande, então eu peguei a metade e cortei em formato, assim, de tirinhas. E é assim que ela vai pra dentro do ceviche mesmo. E um pimentão médio, vermelho, pra dar uma corzinha diferente ao nosso ceviche. Se você não tiver vermelho, pode ser o amarelo ou verde, não tem problema nenhum. Cortado a Juliana. A Juliana são as tirinhas... A Juliana? É, a minha mãe, que é chefe de cozinha, ela sempre me ensinou essas coisinhas. Cada corte tem um nome. Tirinha Juliana? Quando corta a tirinha... Ah, meu Deus! ...se chama cortar pimentões à Juliana. É, não sei a agricultura. Ah, não sei a agricultura na cozinha. Além disso, a gente vai precisar de um limão e também algum tubérculo, que pode ser ou inhame ou batata, não. É, batata. Ou beterraba, mas eu vou usar rabanete. A batata deve ser meio estranha comer... Não, batata não. Tá tudo bem. Então pode ser o rabanete. Ah, pode ser beterraba também, né? É, eu odeio beterraba, então... A Juliana não gosta, então a gente vai escolher o rabanete pra usar ele como se fosse uma... Um dip... Como é que eu posso falar? Uma torradinha? Como se fosse algo pra você colocar... Uma base pra tu colocar em cima. Seu ceviche e comer junto. Mas sem mais delongas. Também vai precisar de sal, azeite, essas coisas, mas aí é a gosto. Vamos nessa. O primeiro passo é adicionar gelo no potinho onde você vai preparar o seu ceviche, porque isso vai manter todas as coisas ali bem geladinhas. Então eu vou botar aqui umas pedrinhas de gelo. E agora eu vou colocar a minha polpa do coco todinha aqui dentro do gelo. Dá uma misturada assim, ó, pra ele ficar bem geladinho. E uma coisa que a gente vai fazer é suco de um limão inteiro. Pra quem não sabe, quando a casca tá assim, ó, bem lisinha, quer dizer que a laranja, a tangerina ou o limão tem bastante suco. A Michelle tá dando várias dicas culinárias, né? Ai, a gente uma hora tem que aprender, né, com a vida. Dá uma reservada nisso. Enquanto isso, eu vou picar as salsinhas que eu não tinha picado ainda. E assim, se você não gosta de salsinha, você pode não colocar salsinha. Mas o diferencial do ceviche está em ter muita salsinha. Mistura bem. E agora você coloca a cebola. Talvez esse meu negócio esteja ficado um pouco pequeno. A cebola e o pimentão. Tudo com gelo, com... Isso. Isso aqui vai ter que ficar geladíssimo. Eu vou ter que colocar em outro lugar, peraí. E agora eu vou adicionar uma pimenta. É... Dedo de mousse, é o que você fala? Acho que é. Eu não coloquei assim toda a minha cebola e tal, porque é meio que de olho. Você vai vendo conforme o tanto de coco que você tem e tal, mas é basicamente meia cebola, tá? Então eu vou adicionar essa pimenta aqui dentro. Isso é totalmente opcional, você adiciona se você quiser. E aí, um pouquinho de sal. Eu colocaria umas duas pitadas bem generosas de sal, afinal tem bastante coisa aqui dentro. Dá para colocar azeite também, mas eu prefiro colocar azeite só na hora de servir. Acho tão bonito o rabanete. É. Branquinho assim, com vermelho por fora. Tem que ser bem fininho? Eu acho que o tanto que você consiga fazer ele firmar para... Para poder pegar o ceviche. Então é. E é basicamente isso. Fácil, né? Eu falei que era muito fácil. Agora a gente vai para a montagem, que tem todo um climinho especial e se você fizer mais ou menos do jeito que a gente está fazendo, pode ficar muito legal. Essa é a tigelinha que eu vou colocar no ceviche. Eu deixei ela no congelador por algum tempo para ficar geladinha, para manter aquele gelado que a gente vem trazendo no prato. Eu vou colocar alguns rabanetes aqui ao redor, porque eles servirão para a pessoa conseguir pegar e tudo mais. E a gente vai colocar um pouquinho do ceviche. a gente tira daquela água toda, né? Porque é normal que o gelo vá derretendo e tudo mais. E para finalizar, eu vou adicionar um fiozinho de azeite e tá pronto. E esse foi o prato típico da minha viagem para o Peru, que a gente fez hoje. Um ceviche vegano usando polpa de coco verde. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like. Comenta aqui embaixo. E antes de terminar esse vídeo, você vai lá me seguir no Instagram. Tem o meu pessoal, que é M Alves, com dois S's. E tem o do cabide colorido, que é cabide colorido. E não perde nada dessa viagem. Beleza? Agora eu acho que a Bruna vai querer experimentar, né? Por favor, né? Já que eu não estou no Peru. Ela estava com fome, né? Conforme o começo desse vídeo, então... Eu vou experimentar um assim direto, tá? Sem botar no rabanete. Fica bom? Hummm! Lembra o servitinho? Uhum! Eu não curto tanto salsinha, mas tá bem bom, viu? Pode pôr, que fica bem bom. Hummm! E agora tenta com o rabanete. Ok, acho que o prato de hoje foi aprovado. E a gente se vê no próximo Cabide Fit. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!